Eu sei que eu sou só um estranho E nem tenho jeito de artista Não pense que eu venha ao engano Amor não se faixa na pista Deixa que eu traça um plano Que acaba na nossa paixão Moleque com bola de pano Marcongo no seu coração Me dá uma chance de ficar contigo Não quero ser só seu amigo, não Se me escolher Eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me esconder Eu vim pra ficar Pra te conhecer no tudo ou nada Dizia Martinho da vila Mulheres de todas as cores Mas sua paleta cintila Me deixa morrendo de amores Não só é magia, tem cor E amar é uma missão Não quero que o nosso amor seja apenas uma ilusão Me dá uma chance de ficar contigo Não quero ser só seu amigo, não Se me escolher Eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me esconder Eu vim pra ficar Pra te conhecer no tudo ou nada Não, 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 não No, não, 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 não Se me escolher, eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me esconder, eu vim pra ficar Pra te conhecer no tudo ou nada No tudo ou nada No tudo ou nada No tudo ou nada No tudo ou nada